Oi! Voltei! Agora eu voltei com aula de português. Abre aí pra tia, peguem o livro de português, esse daqui, abre aí na página 113, essa daqui, ó, do ratinho, 113. A tia vai ler a historinha pra vocês, tá bom? O rato. Assusta a gente. Todo rato anda em bando. São os ratos, são os ratos, são os ratos bem malandros. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que ao invés de catar lasquinhas de queijo e comer na rua, prefere mil vezes um beijo. Um beijo brilhante da lua. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você, eu quero me casar, fazer da noite o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim, de fino trato. Pra selar esse contrato, minha luz é passageira. Fico sempre por um triz, mesmo quando estou inteira. Vem a nuvem me encobrir. Ela sim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. Nuvem redonda, que cobre o luar, declaro ser o mais lindo amante. Com você, eu quero me casar, fazer do céu imenso o nosso altar. Olha o ratinho, gente. Rato, meu querido rato, eu não sou assim, de fino trato. Pra selar esse contrato, minha sombra é tão nublada. Fico sempre por um triz, mesmo quando estou parada. Vem a brisa a me diluir. Ela sim, brisa danada, é que lhe fará feliz. Brisa macia, que destrói a nuvem e que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você, eu quero me casar, fazer do vento o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim, de fino trato, pra selar esse contrato. Mesmo quando sopro forte, vem a parede a me barrar. Só a parede de uma casa não deixa a brisa passar. Ela sim, dura parede, é que aprenderá a te amar. Parede parada, que barra a brisa, que destrói a nuvem, que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você, eu quero me casar, fazer da terra o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim, de fino trato, pra selar esse contrato. Meus tijolos são de barro, mas não é difícil me esburacar. Mesmo sendo bem segura, vem a ratinha me cavoucar. Só a ratinha bem dentuça saberá como te amar. Ratinha dentuça, que cavouca a parede, que barra a brisa, que destrói a nuvem, que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você, eu quero me casar, fazer da natureza o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu que sou assim, de fino trato, pra selar esse contrato. O meu faro é tão certeiro, com você vou ser feliz. Mesmo não sendo perfeita, eu sou a ratinha eleita. Fico toda aqui sem jeito, esperando um grande beijo. Ops, esperando um grande beijo. Opa, te leu errado. Fico aqui toda sem jeito, esperando um grande beijo. Toda rata tem rabo longo. Toda rata tem faro esperto. Toda rata curte escuro e lambe resto. Toda rata deixa rastro. Toda rata trai e mente. Toda rata assusta a gente. Toda rata anda em bando. São as ratas, são as ratas, são as ratas bem malandras. Gente, no textinho, falou de brisa. Brisa significa vento. Vento leve, quando tá fresquinho. Cavocar. Cavocar. Significa escavar. Significa que ela tá, que ela fica unhando a parede. Diluir, que é dissolver. Faceiro, que tem por hábito enfeitar-se. Selar, quer dizer confirmar. Tris, que é quase nada. Tá bom? Então, viu que rato danado? Ele quis casar com a lua, com a nuvem, com a brisa, com a parede, até que ele chegou na ratinha. E a lua, a brisa, a nuvem, a parede, não dava pra casar, né, gente? Como que elas iam casar com o rato? Não dava. Então, ele achou a ratinha, não foi? E eles vão se casar. Vamos abrir agora na página 117, do ladinho aí, depois que terminou o texto. Tá assim. Assinale o desejo do rato. Qual era o desejo do rato? Vamos descobrir? Brincar com seus amigos ratos à noite. Esse era o desejo dele? O desejo do rato era brincar com seus outros amigos ratos à noite? Não. Ficar admirando a lua cheia? Também não. Se casar? Sim, então marca lá o X na última bolinha. Retire do texto algumas características do rato. Pronto, a tia levantou, pra gente agora tem que escrever, né? Retire do texto algumas características do rato. Letra A. O rabo é... Como é o rabo do rato? Longo, né, gente? O rabo do rato é longo. O faro é... Esperto. Ele tem o faro esperto. Anda sempre em... Bando. Os ratos andam sempre em... Bando. Curte o... O que ele curte? O escuro. Escuro. E por último, ele lambe os restos. A tia vai escrever aqui, mas o de vocês continua embaixo, tá bom? Restos. A número 3. Ordene de acordo com o código, a sequência de quem o rato pediu em casamento. Vamos lá. Quem o rato pediu em casamento primeiro? O rato pediu em casamento primeiro. Marca o número 1 lá na figurinha da lua. Quem o rato pediu por último ou por segundo? Quem o rato pediu em casamento? Foi a nuvem. Marca lá o número 2 na nuvem. E quem o rato pediu em casamento? Marca lá o número 3 na brisa. E quem o rato pediu no número 4 na parede. Virando a página na página 118, tá assim. No final, quem aceitou o pedido de casamento do rato? Ilustre escreva o nome. Quem aceitou o pedido de casamento? Ele pediu a lua, ele pediu a nuvem, ele pediu a brisa e ele pediu a parede. Até que ele chegou na ratinha. E ela aceitou, gente? Sim, ela aceitou o pedido do rato em casamento. Então, eu vou desenhar a ratinha. Desenha como você imagina que é a ratinha. Desenha a ratinha e escreve embaixo. Número 5, circule no texto da mesma cor o que cada personagem falou para o rato. Vai lá, pega o lápis de cor azul e circula o que a lua falou. O que a lua falou? Vai lá e circula para a tia. Pede ajuda da mamãe, do papai, quem está do seu ladinho, ajudando, tá? Titia, vovó. Vai lá no texto agora. Pega o lápis de cor vermelho e circula o que a nuvem falou para o ratinho. Agora, pega o lápis de cor laranjado. Vai lá no texto e circula o que a brisa falou para o ratinho. E agora, pega o lápis de cor verde. Vai lá no quadro, no texto e circula o que a parede falou para o ratinho. A número, a página 119, número 6, do ladinho, página 119. Continuação. Reescreva no coração o trecho do texto em que a ratinha aceita o pedido de casamento. O que ela escreveu, gente? A gente vai voltar lá no textinho, no nosso texto. Rato, meu querido rato, eu que sou assim de fino trato, para selar esse contrato. O meu faro é tão certeiro, com você vou ser feliz, mesmo não sendo perfeita. Eu sou a ratinha eleita, fico toda aqui sem jeito, esperando um grande queijo. Ops, um grande beijo. Então, eu vou escrever esse textinho aí, esse pedacinho do texto, no coração. O meu faro é tão certeiro, com você vou ser feliz, mesmo não sendo perfeita. Eu sou a ratinha eleita. Viu só? Lá na página 115 está a resposta da número 6. Vai lá e copia para a tia, é só copiar, tá bom? Número 7. No final, a ratinha confundia a palavra beijo com a palavra... Até a tia confundiu, não foi só a ratinha. Então, vamos lá. A ratinha confundiu a palavra beijo com a palavra jeito? Não. Com a palavra feito? Não. Com a palavra queijo? Sim. Marca um X lá na palavra queijo. As palavras acima rimam. Rimam, né gente? Feito, queijo e jeito. Todas elas rimam. Escreva mais duas. Duas que rimam com beijo e queijo. Essa resposta é pessoal. Você vai procurar para mim. Vai pensar em uma palavra que rima com queijo e beijo. Escrever aí embaixo, tá bom? Duas. E pronto! Essa foi a nossa aula de português do dia 19 de maio, terça-feira. Tá bom? Agora dá uma descansadinha aí, 10 minutinhos, tira 10 minutinhos para a nossa próxima aula. Já pega aí o livro de ciências e deixa separar, tá bom? Beijo, até agorinha!